Eu já tô com 6 Perks, eu acho que é o limite, são 6 e eu vou ficar sem o Double Tap, que legal, hein? Eu tô com 4, dá pra comprar esses dois então, velho. Eu vou juntar dinheiro pra comprar esses dois. Eu queria tanto o Double Tap. Ah, já que você vai ficar sem o Double Tap. Pelo menos eu tô soltando raios quando eu recarrego. Onde é meu lado aqui? Era aqui. Eu deixei lá pro meu também. Lá pra frente. Bom, fazer ponto agora, velho. Bora. 54 Zombies, né? Vixe, tá aumentando, né, mano? O bagulho tá ficando frenésico. Então, eu combinei com a galera que eu ia fazer até o Round 20, se eu não achasse o final do mapa. Se eu achasse o final do mapa, a gente ia comprar o final do mapa. Mas se não tivesse, ia ser até o Round 20. Então a gente tem que procurar o final do mapa. Não é, mano? Como assim? Puta, você caindo. Nossa, agora fodeu mesmo. Ficou sem nenhuma munição. Deixa eu ir lá comprar o bagulho aqui. Eu tenho que ir pra aí, velho. Não, vem pra cá não. Sai fora, mano. Vixe, aí fodeu, hein? Tá, pode vir, vai, pode vir. Tô correndo aqui. Pode vir que eu vou pra cá. Tô morrendo de lutar aqui. Eu vou pegar só a munição da MP40 aí e volto. Não, pode ir. Beleza. Tô correndo muito bem não, hein? Caceta. Pô, você tá com o 7-0, velho. Não, não. Tô correndo muito não. Opa, cheguei no Max Amo, hein? Veio? Nossa, é muito OP esse... Esse Alex Sherry, velho. Não, não veio, velho. Mano. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Peguei um bottomless clip aqui. Aí, beleza. Peguei a munição aqui, pelo menos. Sai daqui, sai daqui. Relaxa, relaxa. Low ammo. Beleza. Low ammo, low ammo. Ah, eu tô com a munição infinita. Tô com a munição infinita. Ah, acabou. Ah, esse que é o bottom mesmo. É, o bottomless clip over. Acabou agora. Tava vendo que eu tava atirando, eu tava contando munição. Não tenho mais munição. Tem alguma coisa aqui, velho. OP-40. Deixa eu pegar aqui que deve ter alguma coisa aqui, velho. Ô, MacGyver, que é bom nada, né? Na moral. Sim. Tem um cérebrozinho aqui, velho. Ah, pega. Será que eu tô tentando, mas tem muita gente aqui. Acabou o zumbi aqui. Acabou o zumbi aqui. Deixa eu dar uma volta. Olha, acertei alguns. Olha que arrombado. Arrombadinho de merda. Deixa eu dar uma volta aqui. Eu tô com o crawler aqui. Acho que... Ah, agora sumiu. Beleza, legal. É que eu chego aqui. Não, não fiz crawler. Essa caixinha de novo. Deixa eu tentar uma caixa aqui, velho. Eu tô sem munição da Enfield. Eu vou ter que vender ela, velho. Sabe o que eu vou fazer? Putz, eu não posso comprar mais plug. Eu queria comprar o... 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 Mully Kick. Tô com 3.320. Eu vou esperar. Nossa, que bosta. Veio uma shotgun. Bom, antes shotgun com munição do que Enfield sem munição. Eu tô com... Deixa eu ver. MP40 com 64 balas, velho. Mano, sai daqui. Sai daqui. O cara não quer minha presença, velho. O cara não quer minha presença no bagulho, velho. Shotgun aqui, mano. Nossa, que sacanagem, velho. Trash gun. Trash gun. Nossa, não faz barulho, ó. Shotgun. Vai sim. Ai, não. Fiquei preso. Nossa, quase. O jogo travou aqui, mano. Não faz isso não, velho. Não faz isso não, velho. O jogo travou, mano. Caralho, que susto que eu levei. E eu também tomei susto. Eu tenho o meu que é em bomba, que eu tô esquecendo disso. Oh, a Shotgun não faz barulho. Quando atira. Tá louco. Só faz barulho quando recarrego. Mas tá com o Supressor ou sem o Supressor? Não, sei lá. Tá sem. Nem sei se tem Supressor no Zona. Não, não sei. É, que bugado. Fica que o Sherry tá me salvando às vezes, velho. Tá me atrapalhando também, às vezes. Fica ele atrocutando os zumbis. Não, não. Falou. Falou com você também. 24 distâncias. Seu número aí, mano. Eu tô tentando... Ai, que linda. Peguei o Double Egg. Boa. Estou sem munição? Eu fudeu. Ah, tô matando geral aqui, mano. Olha meus pontinhos, só subindo ali. Ai, eu não, velho. Que tá. Estou sem munição, estou sem munição. Ué, amor, agora eu tô sem. Segura aí, segura aí. Aham. Eu vou tentar a caixa, velho. Eu vou tentar a caixa. Leve uma arma que preste nessa porra, velho. Essa shot, digamos, mano. Ah, agora tá fazendo barulho. Agora não faz. Desbugou. Não, agora parou de novo. Caralho, caralho. Tô vendo o que eu posso fazer aqui agora, velho. Tem que ter munição aqui. Não vem a bomba, né? Boa, mano. O que que veio? RPK. Haha, maluco. Coronou, eles deu, cara. O que foi? Se você quiser, pode vir aqui e segurar eles aqui, que eu vou ter que pegar uma arma também, velho. Vai lá, comprar a munição. Beleza. Comprar da MP40 mesmo. Um 5050. Vou lá comprar também. Comprar aqui que estamos no level 14, então. Tô com 4.550. Não sei o que eu faço. Se eu comprar aquele bagulho lá, ou... Comprar o Staminop. O Staminop não. Caraca, eu esqueci o nome dessa porra. Toda hora, mano. Double tap? Esse mesmo, é. Double tap. Descomprei. Vou matar. Cadê ele? Tira, meu zumbi. Deve estar ramperando aí. Deve ser crawler. É, até aqui. Beleza. Beleza, mano. Vamos lá. Ai, eu acho que vou trocar essa arma aqui, velho. Esse M1. Você não troca quando o zumbi tá vivo ainda? Não, mas aqui eu tô com a outra arma suficiente aqui. Eu vou trocar depois, entendeu? Ó, vamos segurar um zumbi agora pra começar a ver esses portais aí. Beleza. 64 zumbis, velho. Da hora. Bem louco. Deixa eu dar a volta aqui. Sai, sai, sai. Sai fora, mano. Porque eu tô longe de você, hein. Não, é o zumbi. Ah, tá. Puta, eu queria muito double taps. O double taps ajuda muito a matar, velho. Ai, ai, não me dói. Não, não, não. Quase, tá bom. O tira nem caiu ainda, mano. Caraca. Ah, não, você caiu a segunda vez, né? Vai, caiu uma vez lá no comecinho. Tem um double point aqui, mas eu não vou conseguir pegar. Pô, eu comprei o... Comprei o Kukri Viver só pra te reviver, você nem morre, mano. Aí, peguei. Falta de respeito, boa. Ah, peguei o double point, pelo menos, tá vendo, velho? Aqui não tá vindo drop nenhum, velho. Aqui não tá vindo drop nenhum. Aí, ó, dei um drop aqui, ó. O que é isso? É um perk, eu acho. Não posso mais ter perk. Ah, o Max Amor. Boa. Agora que eu não preciso, que eu já vendi a infield, vem o Max Amor. Eu tenho que comprar a infield depois. Eu nem usei a minha MPK ainda, velho. É. Ai. Nossa, tomei muito tapa agora. Eu também tinha tomado um... Tá bom. É. Tá, não tá de boa. Falta um 14, mas aqui tá... Ué, eu tô com munição infinita. Ah, tô com munição infinita. Agora acabou. É, acabou. É, agora acabou. Flip over. Ó, tem mais um aqui. Só que ele tá com dano, velho Vamos ter que matar ele Pra passar mais um round Beleza Não pode esquecer de fazer um crawler, mano Esqueci nessa Deixa eu arrumar aqui essa barricada pra dar uma segurada É, não tem cachorro nesse mapa, velho Isso é uma coisa boa É Tô vendo do seu lá, do Mac, é... Você é louco Chatinho, velho Ah, mas os cachorros até davam uma acalmada Quando eu vi a cachorro, mano É Muito frenético, aqueles zumbis no Mac, você tá maluco Mas aqui também, todos os zumbis estão correndo agora Sim É que a gente tá com o stamina, velho 14 mil pontos Legal, eu tenho que fazer a paradinha lá, velho Fazer um crawler agora, hein, mano Não pode esquecer Beleza Ai, ai, ai 50 mil pontos Tem muitos zumbis Tem muitos zumbis? Tem muitos zumbis? Não, agora não Tá tranquilo Fazer um circulinho e começa a matar Tá, tô pegando o respawn ainda Tem que... Tem que... Começar a fazer esses circulozinhos aí Fazendo, é muito mais forte Porque às vezes o medo do principiante é maior, tá ligado Sim Fazer um circulo aqui e aí toma no rabo Ah, mas círculo é o jeito mais fácil Pra você não cair Lógico, às vezes você pode ficar preso, mas... Sim, então é justamente esse meu medo, tá ligado Ficar preso Ai, círculo vindo acendo ainda, mano Né Aqui tá tranquilo Tá zerado Agora parou Zeradão Não sei como que tá pra ir, né Teria que tá os 25 pra ir, né Então Cara, você é 7 mil pontos E aí sim, seu ponteiro Ó, mais um perk aqui, ó Mais um jugger Porra Pra que vem coito que eu já tenho nessa porra É, mano, é questão zumbis, né, velho Ó, 3 zumbis Quase esqueço de fazer o troller, hein, mano Porque eles tão com dano, eu acho Eu vou tentar fazer mesmo assim Matou os 3 Deixa eu ver quanto... Quanto de munição eu tenho Bom, vamos começar a fazer a parada agora, velho Beleza Eu acho que só vou comprar... Como funciona Comprar munição pra SMP-40 aqui Pra eu não... Não me ferrar depois Ó, que funciona essa parada, velho Só que tem que ser numa sequência Então, pelo que parece É como se fosse um sinal E esse sinal ele vai se meio que teletransportando pra cada um, tá ligado Tanto que a gente não consegue usar dois Quer ver lá na frente tem um Quer ver, ó Vou ver a mensagem que aparece Tá, mas aqui não tem nenhum ativado, ó Ele fala que o orb não está... Ó, aqui, ó É... O Underfish Orb is currently in another location, né? Ou seja, o other orb ele está agora em uma outra localização Eu acho que a gente tem que trocar esse orb, tá ligado? Pra cá, pra gente conseguir ativar Como clicar nele? Eu não consigo clicar em nenhum, velho Deixa eu ver A gente tem alguma coisa a ver com essas caixas, velho A gente tem que ver qual que está ativo agora É, essas caixas também estou até agora tentando entender o que que é isso Ó, eu atiro neles Dou pra cá É, tá falando que está em uma outra localização também Mano, pra mim não aparece essa mensagem É, mano... É verdade, né, cara? Porra! É só pros caras ruins que aparecem Pois é, mano Deixa eu ver aqui Tem uma outra aqui, deixa eu ver Também fala que está em outra localização Isso aqui é o Blood Bullets Deixa eu ver Não aparece porra nenhuma, velho Deve ser pra cá só mesmo Porque... Eu comprei esse Blood... Ah, dá pra comprar esse Blood Bullets Comprei Ah, ele deu pra comprar, ó Vamos ver como funciona Você está com quantos perks, então? Você está com sete perks? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete E esse Vultury Age aqui? Vultury Age aí também eu não conheço não, velho Bom, pelo que parece É tipo alguma coisa de regeneração de vida, mano Não sei Vultury Age aqui, ó Deixa eu descer aqui Sai fora, amigo Ó, o zumbi atrás de você, hein Cuidado Se você ficar preso aí Não dá pra comprar Ó, eu acho que o bagulho está ativo aqui Deixa eu ver Ó, tá vendo? Aqui ele está ativo Aonde, onde, onde, onde? Aqui, ó Perk à cola Tá vendo? Não Aqui, ó Mas não tem como desativar ele Aqui pra mim, ó Hold É pra comprar o... Clica, compra E cola Hã? Compra Então, mas eu acho que eu comprei aquela hora, velho E não funcionou, tá ligado? Não, mas eu acho que a gente tem que ir ativando um por um Eu acho que como você ativou o primeiro Só você consegue ativar os outros, eu acho Vou comprar, então Ó, vou beber o bagulho Tá, beleza Já era É um jugger Você bebeu um jugger Não, aqui, ó Pra mim tem outro negócio Um laranjão aqui, velho Sério? Sério Um perk laranja Laranja e... Com o processo machado Verge Vixe Tenta agora ver se você consegue É... Clicar em algum outro Pra ver se pelo menos pra você aparece a mensagem Pra você nem a mensagem aparece Então, eu acho que como você comprou o primeiro Só você consegue comprar Ou, velho Isso daí não tem nada a ver Isso daí é um perk aleatório também Não tem nada a ver com... Deve ser, cara Com teletransporte, porra nenhuma, tá ligado? Ah, eu acho que naquela hora, velho Eu devo ter ativado o negócio Que naquela hora que eu pedi dinheiro Eu ativei, só que eu acabei não bebendo, tá ligado? É, pode ser Eu acho que eu deixei lá Isso daí, tipo, não serve pra nada, tá ligado? Ou seja, é um perk, mas um perk aleatório É, deve ser Paga dois mil e pode vir qualquer coisa, tá ligado? Sim Mas, velho, deveria ter Uma... Um... Deveria ter um teletransporte aqui, velho Sim Tinha que ter pra, pelo menos, fazer o... O... O pack a punch, mano Peraí, esse negócio aqui no meio, aqui, velho Aquela escada, velho Será que aquela escada dá pra usar, velho? Então, eu também tô pensando naquela lá, mas Aqui a gente não consegue subir, velho, ó Porque esse negócio aqui tá muito esquisito, velho Na moral Tô achando que tem alguma coisa com isso aqui Vou nessa caixa maldita Que eu também não tenho a mínima ideia do que... Caixa Essas caixas brilhantes aí Ah, sim, então Essa caixa não faço ideia do que seja, mano O que é isso aqui? Ah, o revive, não Tem também essa parada aqui, essa banheira de fogo Ó, aqui não dá pra subir É, aquela escada lá não sobe, né? Isso que é o foda Que eu comprar mais munição aqui pra... Ué Mas deveria estar pra subir aqui, não é possível Caralho, velho Foi Eu apertei uma vez Quer ver? Essa não deve estar aqui perto não, né? Como você tá? Eu tô aqui, reconstruindo a barricada Não sei onde você tá Eu apertei uma vez o E Ele reconstrói tudo Ah, o one perk que você pegou Deve ter sido esse último aí, cara Deve ter sido esse último, então Por isso que tá sendo esse machadinho verde, tá ligado? É, pode ser Eu apertei uma vez aqui, ó Construí o rapidão Uma vez só Pode ser Eu sou muito construtor, velho É, mano Muito minecrafteiro Muito minecrafteiro, eu, velho Mano, vamos ver se tem alguma coisa a ver com essas caixas aqui Vamos ver Senão ele sobrevive até o round 20 E para no round 20, velho Por quê, velho? Ah, tem aquilo ali também, ó Aquilo lá parece ser um portal Só que um portal Uma parede Aqui, ó Esse roxo aqui Ah, tá, o azul É, então Vamos tentar aí Tipo, eu Conseguiu? Eu não consigo fazer nada Também não Tem que passar alguma mensagem para você aí? Não Para mim, não Nada Uma granada aí, sei lá Nem para apertar, nem nada Não Deixa eu ver, ó Chega aí Olha aqui Deixa eu ver se eu também Pera aí Vai, vem Não, eu não Essa parada você pegou mesmo Ó Nossa Você é louco, cachorro Você é louco, construteiro Ó Esse daqui também acho que não serve para nada Vamos jogar lá daqui dentro também Será que é para porra nenhuma? Mano O que é isso aqui? Eu tenho quase certeza que quando eu dropo alguma coisa Você vem aqui e fica por mais tempo Sei lá, velho Ou será que tem que matar zumbi aqui perto? É Mano, pera aí, pera aí, pera aí Que tem alguma coisa aqui Mano, olha isso aqui Vem cá Aonde? Aqui dentro, ó Veio na setinha Olha aqui O que é? Ah Clip Aí, ó Open the... Abreu uma porta? Abrei A gente abriu alguma porta A gente abriu alguma porta aqui Aonde? Vamos pesquisar agora o que a gente abriu Será que é essa escada? É uma porta secreta, eu acho É a escada aqui, ó É a escada? É Essa escada aqui não dava para subir? Ah Ou essa dava para subir? Eu não lembro agora, velho Ah, essa dava, eu acho Eu acho que dava Essa aqui a gente conseguia Não, a gente abriu alguma porta Abriu alguma porta, mano Abriu alguma porta específica aqui Deve ter sido algum easter egg Alguma coisa do tipo Não, a gente tem que achar essa porra de porta agora Sim Procurar aqui Ah, abriu o portal Aonde? Caralho Sério? Sim Que louco, velho Pera aí, não entra não Não, não, relaxa Eu já entrei aqui, mas não deu nada não Fica tranquilo Olha que louco isso aqui Nossa Vamos lá Ah, é o peca punch Peca punch Eu vou fazer peca punch aqui, velho Pode dar umas duas armas Você pode pegar uma arma melhor? O que é isso? Você faz um upgrade na sua arma Entendeu Vai dar umas duas, velho Deve ter um negócio de peca punch Deve ter aqui para comprar o final do mapa O que é isso aqui? Vê se você consegue ver Eu não consigo ver aqui o que faz Beleza, eu só estou fazendo peca punch aqui Vê lá no verde Caraca, olha essa minha arma Loco aqui, ó Crash Minecraft Você é 66 mil Duas vezes o peca punch numa arma E a outra ficou sem, que bom Nossa, ficou bonita essa arminha, hein, velho Tira lá para o meu cantinho É, vaza Ô, louco, mano Você não quer minha presença, velho? Onde é meu canto? Aqui Vai, eu vou lá saber, cara Mano, 66 mil pontos agora, hein, velho Vamos lá Agora o bicho pega 75 zumbis Mano, tenta ir juntando os zumbis Porque vai que vem um double points Aí fica mais fácil É Se ficar matando agora, pode ser que não venha Estou com medo de morrer aqui É, faz o jeito que você está falando até agora, velho É melhor Complica, né? Caraca, que da hora, mano É louco mesmo? Do lado, o bagulho lá escondido para abrir a porta, velho Sim, tipo, eu vi a caixinha e falei Como assim abrir porta, velho? Que louco Que porra de abrir porta Eu vou até usar arma sem peca punch Foi até bom Eu não coloquei a peca punch na outra arma Eu não coloquei na outra também, não Ganhar mais pontos Essas travadas que estão dando as vezes no meu jogo Tá foda, velho Tá foda, velho Ó, veio um insta-kill Boa Insta-kill Insta-kill Acabou Acabou Boa Acabou Na hora que eu estava batendo no cara É, sempre assim Bem louco Boa Boa Mas é bem da hora esse jeitão aí de ativar o negócio, hein Pô, bem da hora, mano É da hora esses mapas de custom zumbis Porque tem várias paradas, tipo Você nem imagina, mano É a ideia dos caras é muito louca Os caras são o maior criativo, mano Demais Bom, então qualquer coisa eu tenho o Moken Bomb Caso dê merda Preciso lembrar disso Porque eu quase nunca lembro disso Hum Mais de 80 zumbis, velho, agora Bom, quanto mais, melhor agora Mas se fosse você eu comprava aquela paradinha Aquele point, não sei o que lá Que eu acho que dá mais ponto Não lembro onde está Beleza Ah, do lado do Onde abriu lá o portal Ah, então Ah, é verdade É, 6.600 Porque não tem como fazer, tipo Você faz 33, eu faço 33 É, então, isso que eu quero falar Isso é muito bom Então você comprou aquilo lá Ah, você não pegou o Cabo Pegou, velho Eu não sabia que era Cabo Eu não sabia que era Cabo Isso aqui é o pariu A gente vai fazer 66 mil pontos Pega essa bosta ainda Ah, uma perna voando aqui E eu não sabia Deixa eu ver aqui Ah, o Speed Boost E o Good Mode Deixa eu pegar aqui o point Ver o que que dá Aí Então esse negócio acabou Ah Pegou, parada Comprou lá a parada? Peguei Vê se dá mais ponto Tá fazendo uns barulhinhos Mas não tô Reparando, né Tem muito cara aqui agora Não, barulhinho é por causa da arma, não é? É, mas eu tô com a arma normal Ah Então eu peguei aquele Blood Blood não sei o que lá Também Por enquanto não tem diferença nenhuma Ah, não dá mais ponto Tá mais ponto? Eu acho que dá mais ponto Ah, não é mais É, enfim Eu ia falar mais dinheiro Mais dinheiro Aquele Blood não sei o que lá Você é a menor bosta, velho Beleza 11.250 aí Tinha muito cara na hora que eu peguei o Kabum aí pra você? Nossa, demais Eu tava fazendo circo Não tinha matado ninguém, velho Pra mim não é, então Esqueci que você faz isso aí Mas eu nem lembrava que era o Kabum Cusão E essa fumacinha eu nem pego, então Tentei comprar o Double Taps ali Não deu Nossa, Double Taps vai me ajudar muito Eu comprei essa folha de Blood aí Não posso comprar o Double Taps, sacanagem Carpenter Peguei agora os Carpenter aí O que ele faz? Eles arrumam toda a barca? Ah Sou muito Carpinteiro, velho Né, mano? Muito Marley Profiteiro Vem Kabum, hein, velho Relaxa, agora eu vou Fica esperto Mas essa arma ficou muito boa, hein Eu nem usei a minha ainda, acredita? Nossa, é que eu tô usando Porque acabou a munição da outra É, eu tô usando a outra Pra ganhar ponto Eu quase comprei nessa MP aqui Vagabunda Pra ganhar mais ponto Eu caindo Ai, ai Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Eu pego o DNA bunda Tá fino agora Ah, tá tudo pra vocês Pra você Agora Tem uma galera Que tá de boa É uma backup aqui É o AT-68 Então aí, cara É que eles vão dar um respawn ainda, né Sim Vão começar a matar Que eles vão começar a dar respawn Vão começar a dar um respawn ainda, né Oi, barulho Olá, amigo Olá, é o Gilenthal O Sherry tá me atrapalhando já Podia dar pra devolver Park, velho Não Devo ver ele, pegar o... É, pegar o Double Tap Ah, eu sei que é Double Tap, velho Vou falar Double Tap For the way Double Tap Double Tap Ai, 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 ai Às vezes é um zumbiv, zumbi zumbi velho Sim Vai quase que eu pego... Não, peraí Acabou? É isso aqui, velho Tentei ver aí, mas não dá pra ver Meu Deus Vou ter que ficar dando uma volta Quando acabar o round, você pode pegar Beleza Pode até pegar peca punta Pra matar mais rápido Traga-se, m*********! Boa. Ah, tem mais um só. 19 mil, velho. Posso matar então esse aqui já, né? Pode. Agora é só matar mesmo até completar os 60 aí. Vamos aqui. Não sei se você comprou alguma coisa. Ah, você pode comprar, velho. Pode fazer pegar punch na outra arma também. Você acha que vale a pena na M1 ou você acha que é melhor comprar uma outra arma pra fazer pegar punch? Não, faz, faz na que você tem.